Alô, você! Acabou de sair o edital para o Departamento Penitenciário Nacional, o DPN. Já estive lá e sei que o negócio é bom. E por isso, a gente está te dando 30% de desconto no melhor curso preparatório do Brasil. Para você começar já ganhando, em média, 6 mil reais. Então, não espere. Comece já a preparação para você ter essa garantia de sucesso futuro no concurso do Departamento Penitenciário Nacional. Alô, você!